Começa em Brasília a transição para o novo governo. Futuro ministro da Casa Civil anuncia 27 nomes e 10 grupos para discutir as primeiras medidas do presidente eleito. Embaixador italiano diz que Jair Bolsonaro está de acordo com a extradição do ex-ativista Cesare Battisti. Após Sérgio Moro aceitar ser ministro, defesa de Lula alega parcialidade em novo pedido de habeas corpus. O suspeito de estuprar jovens em um parque de São Paulo é reconhecido por vítima e preso no dia seguinte no local do crime. Obrigou tudo, 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 tudo. Prefeitura de Sorocaba afasta a guarda que usou arma de choque em mulher dentro de uma unidade de saúde. Carregadores de mercadorias são alvos de quadrilhas no centro de São Paulo. Homem é acusado de matar casal por vingança no litoral paulista após perder a ação por dano moral. A gente descobriu que ele não passou o carro para o nome dele. Notícias falsas marcam a etapa do Enem com o menor índice de faltas em 10 anos. Confediu bastante manipulação de dados com a fake news. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem foi preso, suspeito de estuprar duas jovens no Parque Vila-Lobos, um dos mais movimentados de São Paulo. O criminoso fingiu ser um segurança e ameaçou as vítimas com uma arma de brinquedo. Vou levar para o resto da minha vida. Dez pessoas morreram em acidentes aéreos neste fim de semana na Grande São Paulo e no interior de Minas Gerais. Cinco eram de uma família que viajava em um avião experimental. Outras cinco, entre elas uma adolescente, a mãe e a avó, estavam num helicóptero. Em instantes, a Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo priorize julgamento que vai decidir se César e Batiste pode ser extraditado. Começa a ser julgado nos Estados Unidos o maior traficante de drogas do mundo. A gente volta já, já. Ladrões arrumaram uma nova forma de roubar mercadorias em São Paulo. As quadrilhas assaltam os carregadores no trajeto para as entregas. A reportagem é de Flávia Travassos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Militar faz operações periódicas na região e que, neste ano, prendeu 252 suspeitos. Dois adolescentes foram mortos por balas perdidas no Rio de Janeiro. Um garoto foi atingido quando ia fechar a janela de casa. O outro estava lendo um livro numa praça. Agarrada. Um homem matou um casal em Peruíbe, no litoral paulista. O crime aconteceu depois que ele perdeu uma ação por danos morais na justiça. 59 pessoas morreram nas estradas federais durante o feriado prolongado de finados. Houve queda de 21% no número de acidentes em relação a 2017. Mas é bom lembrar que, no ano passado, o feriado prolongado teve um dia a mais. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Jair Bolsonaro e integrantes do governo da Itália estão de acordo quanto ao processo de extradição do ex-ativista Cesare Battisti, segundo o embaixador italiano, que visitou o presidente eleito hoje. Além da comitiva da Itália, Bolsonaro recebeu em casa, no Rio de Janeiro, embaixadores de um grande parceiro comercial do Brasil. Amanhã, Jair Bolsonaro embarca para a capital federal com parte da equipe de transição para se encontrar com o presidente Michel Temer. Ele deve viajar num dos aviões da Força Aérea Brasileira. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal, depois que o juiz Sérgio Moro aceitou assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. A equipe de transição do novo governo teve o primeiro encontro hoje, em Brasília. Começou hoje, nos Estados Unidos, o julgamento de El Chapo, o homem considerado o maior traficante de drogas do mundo. Patrícia Vasconcelos. Homens armados sequestraram 79 estudantes, um professor e o diretor de uma escola em Camarões, na África. Nenhum grupo assumiu o crime até o momento. E veja agora outras notícias pelo mundo. Os Estados Unidos impuseram hoje uma série de sanções econômicas contra o Irã, seis meses após a saída do acordo nuclear. Sérgio Utti. O primeiro domingo do Enem teve o menor percentual de faltas das últimas dez edições. As notícias falsas, chamadas fake news, tiveram presentes dentro e fora do exame. Veja daqui a pouco a tecnologia que será testada numa tentativa de limpar o Rio Pinheiros, em São Paulo, um dos mais sujos do país. A polícia identifica mais três suspeitos de participação na morte do jogador Daniel no Paraná. Não perca, a gente volta já já. A polícia ouviu hoje o depoimento de dois dos três presos por envolvimento no assassinato do jogador Daniel há dez dias. Outros três suspeitos de participação no crime foram identificados. E agora o futebol. Palmeiras abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Faltam seis rodadas e o Internacional, que é o vice-líder, ainda sonha com o título do Brasileirão. Pesquisadores da USP vão testar pela primeira vez a técnica das nanobolhas para a despoluição do Rio Pinheiros, em São Paulo. São partículas invisíveis que, ao entrarem em contato com a água suja, podem limpar o Rio. Boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.